A equipa de vôleibol FETO, Dili, sai campeão em jogo escolar em um Rua do Nulo Racing Rua, já foi lá com Lauten, o resultado 3 a 0. Jogo, você ker na qualidade um jogo contra Lauten. O jogador Dili, a maioria, jogador mas joga uma, que é acabso. A segunda divisão, Liga – Vôleibol Timor-Leste, foi na Líss, a vontade, não é espírito competitivo, você career na capacidade, não é mentalidade, não é forte e é jogo ruim. Desde o início do jogo, o jogador dele é muito bom e lança bola longa em bola de serviço para a área da Utenham. O jogador do Otenham não é o que é a ambição de fazer o jogo. Ele é muito bom e o espírito competitivo, mas que se torna o esforço para o ataque contra ele. Mas que dele, domina o bola, mas vai ser o espírito de continuar a pressão. Ele vai ser atuando a qualidade do jogo. Ele vai ser técnico do jogo, mas a maioria ele vai ser a experiência do jogo. Ele vai ser a ambição do jogo. Ele vai ser o serviço do jogo. Ele vai ser o resultado 3 a 0. Lembrando para xero devido. Ele vai ser o campeão do jogo do jogo dar, gameiro, e-ー. em ruas. Clementino Maia, GMN.